Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, os melhores filmes e séries de TV, trailers, devocionais e estudos bíblicos. Hoje teremos o seguinte. Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos. E Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou os seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito, Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Rubem. Os filhos de Rubem, Enoque, Falú, Esfão e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Ald, Jaquim, Soar e Saúl, filho da Cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Caat e Merari. Os filhos de Judá, Har, Onã, Sela, Faréz e Zara. Har e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Faréz, Esrom e Amu. Os filhos de Sacar, Tola, Fuá, Jazub e Sêmeão. Os filhos de Zabulon, Sared, Ilon e Jaeléu. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Aaron, assim como sua filha Diná. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Safon, Hag, Suni, Ezebon, Eri, Arod e Areli. Os filhos de Aser, Jamim, Jesuá, Jesuí e Beria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Beria, Éber e Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão à sua filha Lia, deu à luz a Jacó, 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José tivera de Azené, filha de Putifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Eki, Rós, Mofim, Mofim e Ared. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total, 14 pessoas. Filho de Dan, Uzim. Filhos de Nefitari, Jazir, Guni, Gezer e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão à sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total, 7 pessoas. O total das pessoas saídas de Jacó, que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve dois filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá diante dele para informar a José de sua chegada a Géssim. Quando chegaram a Géssim, José mandou-o preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Géssim. E, logo que o viu, lançou-se nos seus braços e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque viu teu rosto, e vives ainda. José disse aos seus irmãos, vou avisar o faraó, dizendo, meus irmãos e a família de meu pai, que estavam em Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, lhes respondereis, teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente, e nossos pais também. Desse modo podereis ficar na terra de Géssim, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom devocional. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma